Apresento pra vocês a nossa nova coleção Soap Love, pra você se apaixonar mais ainda por chocolate. Mais uma coleção que nós pensamos pros apaixonados, pros amantes. Que tal um presente de Páscoa bem diferente, cheio de produtos suculentos, que vai estimular um banho delicioso, uma casa cheirosa e quem sabe, uma massagem com uma vela comestível. Eu vou apresentar pra vocês detalhes dessa coleção que está dando o que falar, porque nós fizemos bombas, nós fizemos sonhos, nós fizemos sabonete de colher, pote, tipo a Nutella, bem incrível. E pra isso, nós nos inspiramos na Nutella, tá? Que é apaixonante mesmo. E a ideia é que vocês vejam tintim por tintim, produto a produto dessa coleção, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e vão adorar. Primeiro não podia faltar os ovos de colher, feito com muito chocolate e sempre com um toque vermelho. E olha que lindo que ficou o nosso rótulo, que já está disponível pra vocês lá no nosso site, peterpaiva.com.br. E esses aqui são torrões de chocolate. Sabe torrões de açúcar? Nós fizemos torrões de chocolate pra um banho bem incrível. Aqui embaixo também sabonete de colher, o ovo de colher grandão, olha que lindo. E cada produto tem um detalhe diferente. Olha essa vela. Aproveitando que vocês estão aqui pertinho, olha que linda, que tentadora. Essa é uma maior, mas nós fizemos aqui também uma pequena, no mesmo estilo, porém toda com vela. Chantilinha em vela, né? Demais. E aí, ó, fizemos como se fosse uma confeitaria. Cupcakes de chocolate, também com ponto vermelho. Aí aqui em cima um bolo. Vou mostrar bem detalhado, tá? Essa linha, ela tá toda feita com 90% dark chocolate e 10% coco. E é lembrando também que essas cores mais escuras, ela fica por conta do dark chocolate. E quando você vai fazer um produto como esse, que é o sonho, gente, ó, eu coloco só a essência de coco na parte do pãozinho e a dark chocolate com coco no recheio, porque senão ela escureceria toda, tá? Então tudo foi super pensado. Aqui nós temos coconut e um pouquinho de essência de chocolate nas velas, tá bom? Aqui uma fatia, ó, não sei se vai dar pra ver por conta do brilho, mas uma fatia de bolo de chocolate. Aqui nós fizemos uma caixa, aqui é um ovo simples, tá? Um ovo de sabonete, as duas partes, embaladas com stretch, numa caixa super chamosa e bem profissional pra vocês. Esse é o maior e esse aqui é pro ovo pequenininho, às vezes pra um brinde. Olha que linda caixinha que a Thaís, a nossa equipe de marketing, fez pra vocês. Show, né? Todos esses rótulos e embalagens já estão disponíveis no nosso site pra vocês. Aqui, ó, a gente tem a Wox Melt de chocolate também, aqui é coco com toque de chocolate, é 90 a 10. Aqui uma vela, olha que legal, uma vela comestível, vela de massagem comestível. Você acende, ela derrete um pouquinho e aí em seguida vira aquela poça, você apaga, fica um minutinho e aí você consegue fazer a massagem. Muito legal, né? São muitos detalhes, mas deixa eu pegar meu jornalzinho aqui pra mostrar pra vocês cada detalhe. Essência pra corpo e casa, 90% dark chocolate e 10% coco. Propriedades, extrato de avelã, óleo de amêndoas e manteiga de castanha do Pará. E a essência pra velas, nós usamos 90% coconut e 10% chocolate pra pele, tá? Essa é a combinação e as propriedades dessa coleção. Aproveitando que vocês estão aí, olha o que eu vou mostrar pra vocês. A bomba de sabonete também, gente. Olha isso. Não é tentador? Não é uma delícia? E agora, do lado de cada mesa, vocês encontram uma barra, que é a barra provocação. Toda em sabonete super hidratante. Show, né? Aí, continuando um pouco que eu tava mostrando pra vocês aqui, a gente montou também de uma forma que vocês entendessem um jeito aí que fosse bem parecido com uma confeitaria. Então, a gente tem um produto que eu não mostrei pra vocês, o óleo lambível, que é um óleo de massagem, que super faz sucesso. Lá na nossa loja tem um kit pronto pra vocês fazerem esses óleos, tá? Pra vocês economizarem direitinho. Aqui embaixo, a gente tem um sabonete de colher, tipo o pote da Nutella. Olha isso, gente. Que show. E aqui no armário, tem mais produtos. Ó, eu acendi essa vela de manhã. Vem cá, Michael, deixa eu mostrar. Eu acendi, ó, de manhã. De manhã, não. Na hora da live. Olha o tempo. Agora já deve ter passado umas sete, oito horas. Olha só. E eu coloquei, ela tava aqui. A pergunta dos alunos é, não vai derreter o adesivo? Não, gente. Olha que demais. E essa aqui é uma vela prática, que é o Juice Chocolate Candle, que é a brincadeira de você fazer a vela no Squeeze, que a gente tem lá no site. A receita já tem no nosso YouTube também. E aí você tem os pavios, e você consegue encher quatro velas. E cada saquinho desse vem, gente, com essa canequinha e os pavios. Muito show, né? Aqui, deixa eu mostrar o que mais. Aqui a gente tem aquele trio lavabo, que eu adoro. Home spray. Difusor, correto? E o sabonete líquido. Aqui, o sonho, que eu mostrei agora há pouco pra vocês. E aqui embaixo tem mais produtos. A gente fez uma manteiga corporal. Ó, uma manteiga corporal. Olha que coisa linda. Com dois tons. E fizemos também uma pasta esfoliante. Ó, e aí vocês vão ver que ela é mais escura. Olha que linda. É super hidratante. Se vocês não conhecem a pasta esfoliante, é um produto que a gente faz muito. E eu montei também alguns kits de Páscoa. Ó, no nosso caixotinho. Vários sabonetes. De Páscoa com coelhinho, ó. Olha que lindo. Vou fazer o cupcake com esse coelhinho pra vocês. E fiz um um pouquinho menor. Com menos sabonetes. Já que a gente sabe que um ovo vai de 50 a 150 reais hoje. Vocês conseguem vender esses kits bem facinho. Show, né? Se você tá procurando um super presente. Eu acho que essa linha tem tudo a ver com a Páscoa. E o melhor. É uma linha que realmente encanta as pessoas. A Nutella encanta demais. Que foi a nossa referência. Né? Mas você conseguir ornar todos esses tons. E fazer com que as pessoas entendam que isso tudo é muito útil. E vai fazer diferença na vida delas. Com certeza vocês vão agradar. Surpreender. E o melhor. Vão vender. Então. Vou pedir. Vou deixar aqui os comentários pra vocês. Nos comentários. Espaço pra você falar o que você achou. Tá? Porque é muito importante a gente entender de vocês. E dessa vez a gente pensou em algo que fosse mais a dois. Por isso que nós colocamos o coração. Colocamos a vela comestível. O óleo lambível. Pra vocês montarem kits apaixonantes. Que tal? Que tal você surpreender nessa Páscoa? E o mais importante. Fazer produtos com qualidade. Ter nobreza no expor. No como falar. Saber o que você usou. Pra saber pra que que serve. O que que vai fazer na pele das pessoas. Ou na casa das pessoas. Isso tudo é muito importante. E contem com a gente. Tá? Eu vou deixar um e-mail aqui embaixo. Que é conteúdo. Arroba Peter Paiva. Caso você tenha alguma dúvida. Caso você tenha alguma pergunta pra fazer pra gente. Aqui no YouTube a gente tem mais de mil vídeos. Eu tenho mais de 24 anos fazendo isso. E eu amo. Amo poder encantar vocês. E mostrar pra vocês. A cada dia. Que você tem sim potencial. Pra você alcançar o sucesso que você merece. E que você deseja. Conte com a gente sempre. E depois dessa linha. Tem mais uma linha. White Dreams. Pra você aí ó. Pensar numa Páscoa super sofisticada. Bem diferente dessa. Pra um outro público. Mas com certeza. Com um valor aí incrível. Tá? Então beijo. E até já. Beijo. Tchau.